A UF Muniz mandou aqui Galera, vocês veem como é trabalhoso Então patrocine o Basílio Estúdio Muito obrigado, muito obrigado Patrocine o Basílio Estúdio Para que ele possa produzir O anime do Jack mais rápido Hashtag patrocine Patrocine Estúdio de Anime BR Pô, obrigado aí, obrigado aí Aí já fica a dica aí, quem quiser Patrocine aí, estamos à disposição Porque realmente É muito trabalho gente, é muito trabalho E como eu já falei antes Esse não é o meu trabalho principal Eu também tenho minha família Então eu tenho que dividir o trabalho O tempo do meu trabalho mesmo Que é onde eu tenho minha renda Para me sustentar e sustentar minha família E aí eu tenho que Fazer uns paranauê Para arrumar dinheiro por fora Para poder arcar com outras coisas como a empresa Que é uma coisa que eu fiz Então eu tenho que me virar para arrumar O dinheiro para manter E além do tempo Que eu tenho Tenho o tempo da minha família Que eu tenho que tirar E o tempo para eu fazer a animação Então é muita coisa Entendeu? Muita coisa mesmo Fora algumas outras prioridades minhas Pessoais Que eu também tenho que tirar tempo Eu não posso abrir mão E às vezes é complicado Às vezes de você manter ali Certinho, né? É complicado E aí entra aquela questão Igual o F. Muniz Falou aqui Que é tipo assim Se, vamos supor Ou enfim Se eu estou tendo um retorno Com o que eu estou fazendo Fica mais fácil De eu tirar mais tempo Para fazer isso Quem sabe no futuro Até ficar só trabalhando nisso Aí sim Eu poderia Trazer tipo muita coisa Muita coisa mesmo Mas, né? Como não só de sonho Vive o homem Eu preciso de dinheiro Eu preciso trabalhar Senão as coisas não acontecem, né? Eu não sei se vocês sabem Eu acho que eu já tinha comentado Isso em algum momento Mas muitas coisas Que eu ia fazer Que eu tinha pensado em fazer Foram canceladas Eu decidi focar Em, assim Em uma ou duas coisas No máximo Porque, assim Eu tinha muitas ideias Tinha muitas coisas Tinha coisas legais para vir Mas teve que ficar Canceladas Algumas foram canceladas mesmo Não vai ter Nunca mais Outras só foram Congeladas Está em Standby Como é o caso do Lenora Para quem me acompanha Já antigamente Deixa eu ver se eu tenho Alguma coisa do Lenora Aqui para mostrar É Tem uma série que eu fiz Fiz não Eu fiz Tem um roteiro já dela Já pronto Que é o Lenora Ameaça no Multiverso Lenora Que ia ser uma continuação Depois do Classe S Mas eu tive que Engavetar ela Não estou dizendo Que eu não vou usar Mas na verdade Ela vai se transformar Em uma outra coisa Se o que eu estou fazendo Agora der certo Se não der certo Aí infelizmente Talvez Não saia mais do papel Então eu tive que fazer Algumas mudanças Algumas reduções É Ah Tem esse videozinho aqui Do Thel Jones Que é O outro Thel Não é o Thel Que é o Endo Bezerra É um outro Thel Até porque ele é de outro mundo Outro universo Mas tem a ver com O mundo do Jack Então eu vou mostrar Um Não é um teaser É só um diálogo aqui Que foi Inclusive quem gravou isso aqui Que é Que faz a voz desse Thel É o Nato Vieira Que ele é cantor Ele faz trabalhos Para o Mig Music Para o Miura Jam também Ele é cantor Compositor Ele também faz Umas fãs dublagem Muito boa E ele já está comigo Há muito tempo Ele trabalha comigo Em alguns projetos E futuramente Vocês vão ver Mais dele também Então assista aí Um pedacinho É bem rápido Bem rapidinho Não meu filho Esse aqui não Sai daqui E abre esse aqui Larga de ser preguiçoso Quando você chegar Você vai fazer o treino dobrado Ele desligou na minha cara Pera aí Deixa eu só botar de novo aqui Larga de ser preguiçoso Quando você chegar Você vai fazer o treino dobrado Ele desligou na minha cara Então Esse personagem existe? Existe Foi descartado? Não Só que eu tive que mudar Algumas coisas na história Tive que Tipo assim O Lenora O universo Lenora Não vai existir mais Mas Algumas coisas atreladas a ele Sim O personagem existe ainda Ele não foi apresentado Formalmente Mas existe As gravações estão guardadinhas Está tudo bonitinho E aí é onde entra esse bannerzinho bonitinho Que é aquela hora que eu estava falando Igual um retardado E ninguém estava vendo nada É isso aqui Tem o Jack Shippuden Tem o Jack Go Que é o que eu estou fazendo agora Que eu vou mostrar o animatic Eu acabei de mostrar o storyboard Isso aqui Vou mostrar o animatic E futuramente Aquele Lenora lá Se o Jack Go Vingar De verdade Vai virar isso aqui Jack Go Sagas Esse Jack Go Sagas São Vão ser episódios Curtos Só que assim Tem uma Trama principal Mas cada episódio Mostra um personagem Ou um grupo de personagens Então por exemplo Num episódio Vai ter o Jack O Jack Shippuden Já o Jack já Adulto já O Jack Shippuden No outro episódio Vai ter o Tel Depois no outro Vai ter outro personagem Ou algum que já Apareceu antes Depois em alguns Eles vão se juntar É quase como se fosse Uma sitcom Só que no final Meio que Alguns vão se unir Porque está acontecendo Uma coisa em comum Então é Não sei se vocês já viram Digimon O Digimon antigo Lá no começo Que a Xuxa não A Angélica ficava cantando Abertura Aquele Digimon Eu via quando eu era criança Depois eu nunca mais vi Mas eu lembro que era Cada episódio do Digimon Quando eles entravam No Digimundo Cada episódio Era de um personagem Era um episódio Do Matt Um episódio Do Joe Outro episódio Do Tai Cada episódio Era de um personagem Da Sora Com a Não Mimi Era com aquela Que era o cacto Da Sora Com o pássaro Não lembro bem O nome de todo mundo Então Seria mais ou menos assim Seria mais ou menos Cinco minutinhos De episódio Isso trazendo Para a realidade atual Não é o que eu pensei No ano passado Que infelizmente Que eu pensei antes Não dá mais Mas grande parte Da história Da base da história Ainda está aqui Só que aí eu tive que reduzir Mudar um monte de coisa E tal E até para também Para não jogar fora O trabalho que eu fiz Porque muita gente Gravou tudo Então eu vou pegar Essa gravação Só vou modificar Os acontecimentos Só que O Jack Go Sagas Só vai existir De fato Plenamente Se o Jack Go Ascensão Funcionar Existir Aí que está O patrocínio De vocês O patrocínio No caso Pode ser Qualquer forma De ajuda Que você puder Ou você pode adquirir Um produto Se você quiser Lembrando que Eu não estou Obrigando ninguém A fazer nada aqui Ou Se eu conseguir Vender a série Para um outro Lugar Enfim Tem várias Possibilidades Se eu conseguir Uma delas Aí as coisas Ficam mais claras Agora se eu não conseguir Nada de nada Não conseguir produto Não conseguir vender Para ninguém Nada Aí provavelmente O próximo Do Jack Shippuden Mesmo Talvez não exista Né Porque Uma coisa Puxa a outra Então é basicamente Isso Eu não vou ficar Falando muito De dinheiro Aqui De negócios Mas é só Para vocês entenderem Eu tenho a intenção De fazer Mas só que Esse Jack Go Que era lá O Lenora Ele depende Disso aqui Funcionar Desse Jack Go Aqui De criança Né Funcionar Se funcionar Provavelmente O outro Também vai ter Como e vai funcionar Agora se esse aqui Não der bom Talvez o outro Não dê bom Tchau 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 E aí